Bom, e a Presidente Prudente, uma exposição tem deixado um shopping da cidade ainda mais florido e bonito. São mais de 100 tipos de plantas e flores que enchem os olhos. A exposição Espetáculo Flores de Olambra não tem esse nome à toa. Um verdadeiro espetáculo de cores, formas e tamanhos marca o mês do início da estação mais florida do ano. A exposição acontece em um shopping de Presidente Prudente que fica no Jardim das Rosas. Ao todo, são mais de 6 mil plantas e flores expostas em uma área de aproximadamente 270 metros quadrados. E para quem for conferir o evento, opções não faltam. Flores ornamentais, samambaias, azaleias e o destaque para as orquídeas, que encantam os visitantes. E se você ficou interessado em conferir o Espetáculo das Flores de Olambra, a exposição vai até o próximo dia 2, sempre de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. Já os domingos, fica aberta das 2 da tarde às 8 horas da noite. Fica no shopping da Avenida Manuel Goulart, número 2400, no Jardim das Rosas, em Prudente.